As medidas para conter a propagação do coronavírus e da pandemia, o isolamento social, obrigaram muitas pessoas, os trabalhadores não essenciais, a ficarem em casa. E isso tem trazido uma preocupação com a arquitetura, o conforto das casas. Será que vai ter reflexos duradouros? Será que a arquitetura vai mudar após essa pandemia? Esse é o assunto da nossa conversa de hoje com o professor Frederico Flósculo, do Departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília. Olá, professor, seja bem-vindo, muito obrigada por participar aqui conosco. É uma honra o convite da TV Senado, vamos ao trabalho falar sobre essa relação de arquitetura e saúde, arquitetura e pandemia, etc. Professor, eu tenho lido durante a pandemia que tem sido feita, às vezes, uma correlação dessa questão de como as doenças, às vezes, podem moldar a arquitetura e tenho visto exemplos falando de que a arquitetura modernista foi muito assim, com seus espaços amplos, claridade, luminosidade, foram feitos para sanar a tuberculose, que tinha, assim, os doentes precisavam de sol, não podia ter muita poeira, muitos tapetes ou coisas para juntar, mas foi interessante que o senhor acabou de me dizer que isso não é real, né? Isso é um fake news. Conta para a gente um pouco, então. Em tempos de pandemia, enfrentando essa crise terrível que enfrentamos agora, de saúde pública, de defesa civil, muitas relações falsas são levantadas na tentativa, às vezes, honesta, de encontrar soluções, de procurar caminhos, assim, de luz, né? Caminhos que sejam heurísticas verdadeiras. Essa relação entre a arquitetura moderna e a busca de cura para a tuberculose é fake news mesmo, embora tenha um fundo de verdade, no sentido de que, há mais de um século, a arquitetura realmente se transformou com os novos materiais, com o advento do concreto, o advento da ciência do metal, o avanço do cálculo estrutural, os novos materiais, porque o vidro, em grandes dimensões, era um novo material há cento e poucos anos atrás. Então, tudo isso facultou a que tivéssemos prédios mais ventilados, mais iluminados. E isso, especialmente na velha Europa, na América do Norte, no norte da América do Norte, isso realmente resultou em edifícios mais higiênicos. Mas foi, assim, um efeito colateral de uma arquitetura que se abria, que se abria para o ambiente. O problema é que, ao se abrir para o ambiente, devemos nos abrir do modo certo. Então, ao longo desses anos todos, especialmente desde a guerra, essa segunda grande e terrível guerra mundial do meio do século passado, nós aprendemos como usar, de uma forma científica, vários dados climáticos na arquitetura e, em especial, seus materiais. Aí é que começa um casamento que alguns arquitetos excepcionais, como o Lelé, João da Gama Filgueiras Lima, autor dos projetos da Rede Sara, do Saracento de Brasília, esse excepcional Lelé, também um dos projetistas do Minhocão, da Unibê e etc., ele realmente usa, de uma maneira muito bem fundamentada, fisicamente fundamentada, climaticamente fundamentada, em uma arquitetura excepcional nos hospitais, em hospitais que realmente curam. A Rede Sara é excepcional e é um exemplo que a gente pode dar. Quando a arquitetura vai ao encontro da saúde humana e gera condições ambientais extremamente favoráveis para a cura. A única coisa, terminando esse pedacinho de comentário, que eu lamento é que o Lelé não tenha sido chamado em vida para mais projetos de hospital. Quer dizer, nós deveríamos ter um arquiteto como esse, como ministro da saúde, nem ia receitar hidroxicloroquina e, provavelmente, faria com que o SUS se tornasse mais saudável e mais feliz e mais bonito. Professor, interessante como o senhor fala da questão ambiental, essa poderia até ser uma consequência que a gente pode torcer para vir aí da pandemia, como se viu a questão de redução da emissão de gases, do efeito estufa, que acabou acontecendo meio inesperadamente, colateralmente. Então, a gente poderia torcer para que essa fosse uma consequência, que fosse feita, construída. Aqui no Brasil mesmo, a gente não tem a questão do aquecimento, que no Hemisfério Norte tem, mas cada vez mais tem se usado o ar-condicionado, que é uma coisa que ambientalmente não é muito interessante, sendo que, às vezes, isso poderia ser solucionado pela arquitetura, casas, prédios, construções mais ventiladas, com a ventilação natural, por exemplo, será que pode surgir uma nova linha depois da pandemia nesse sentido? Olha, eu espero que surja. Realmente é uma pressão positiva da sociedade demandar espaços que sejam saudáveis. Quer dizer, nós já temos há mais de 50 anos o conceito do sick building, do edifício doente. O que é o edifício doente? É isso aí que você começou a descrever. É o edifício com ar-condicionado desnecessário. É o edifício fechado. É o edifício ruim de manter. É o edifício que tem vãos que permitem a infestação do edifício. O que é a infestação? É quando baratas e bichos e guabirus e os escambal entram no edifício, polvou o edifício e você não consegue tirar. Eu tenho inúmeros exemplos de edifícios e eu trabalhei durante muitos anos na área de hospitais que foram infestados por animais. O hospital de base mesmo, a emergência do hospital de base, enfrentou um vexame lá pelos anos 80, quando um gato morreu no sistema de ar-condicionado da emergência. Você acredita? Eu estava a cargo de projetos naquela unidade, a UTI, o centro cirúrgico, e o gato morreu e fedeu. Ficou fedendo um mês em dia. A equipe desmontou todo o sistema. Olha, não é brincadeira, parece piada. Foi um mês de desmonte, calha a calha, para a gente achar os restos mortais do gato. Parece uma coisa egípcia, né? Porque ele estava sem pelo, aquele pelo seco, aquele pergaminho, tudo já tinha sido respirado pelas pessoas. Todo mundo tinha respirado o gato. Entendeu? Então, essa coisa do ar-condicionado, num país tropical, é absurdo. Num país tropical, não deveria haver ar-condicionado. Ar-condicionado significa falta de arquitetura. Claro que os meus amigos cariocas, nessa hora, sim, pulam no meu pescoço. Você é louco? Rio de Janeiro, sem ar-condicionado é impensável e tudo mais. O Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, todas as nossas cidades, nossas cidades têm sido planejadas como cidades não-tropicais. Ignorando... A Amazônia, o Norte, sim. É, tudo como não-tropical. A gente fica imitando a Europa, feito uns insanos. A única coisa boa que as civilizações magníficas da Europa têm a nos mostrar é a lição básica é a seguinte, pense pela sua cabeça. Porque nós fizemos isso. Nós, ó, pensamos com autonomia. Brasileiros, pensem com autonomia. Então, não nos imitem, pelo amor de Deus. Nos critiquem e sigam o seu caminho. É o que dizia Darcy Ribeiro. Então, ar-condicionado, no caso, por exemplo, do Lelé, você não vê ar-condicionado no hospital do Sara. Você não vê um ar-condicionado no hospital do Sara. Você vê ar-condicionado somente onde o ar-condicionado deve estar. Aonde? Quando você precisa de condicionamento de ar. Condicionamento de ar significa temperatura? Sim. Mas também pressão. Mas também a combinação do ar. Mas também a presença de partículas. Mas também a presença de coronavírus. Tudo isso. Quando eu digo assim, eu estou te fornecendo um ar limpo, descontaminado, isso é ar-condicionado também. Então, ele é excepcional. O ar-condicionado não é um ar-condicionado. É uma coisa vulgar para você colocar em qualquer lugar indiscriminadamente. E é um problema sério com ar-condicionado. Todo bom sistema de ar-condicionado, o do Senado Federal, o da Câmara Federal, de qualquer prédio, ele não renova o ar. Por quê? É irracional que ele fique absorvendo o ar quente, transformando o ar quente em ar frio e fique captando isso em tempo real. Ele não capta. Porque é muito caro. Caríssimo. E o que acontece? Todo o sistema de ar-condicionado, até mesmo num centro cirúrgico, você respira ar respirado. Você respira ar usado. Então, se você tiver um ar-condicionado em tempo real, é melhor condicionar o ambiente. É o que o Lelê faz. Você pode condicionar o ar através de gotículas de ar, de jardins, de vãos que permitem uma circulação e a captura das partículas. Então, a gente tem truques que os arquitetos não usam, porque é muito mais fácil fazer apartamentos com pé direito de 2,50 e botar ar-condicionado. Porque a arquitetura tropical, ela exige arquitetura de trópico, grandes pés direitos, jardins. Quer dizer, uma coisa que a gente tem até na nossa herança latina, romana, árabe, marroquina, espanhola, portuguesa, é essa sabedoria dos jardins internos. Imagina isso em Brasília, cidade-parque do Lúcio Costa. Brasília não devia ter um aparelho de ar-condicionado. Então, toda essa conjuntura leva que os arquitetos sejam também responsáveis pelo pior da arquitetura, pelo lado da arquitetura que é mais insano, mais insalubre, que é a arquitetura fechada. Tipo assim, aí eu vou falar do Oscar Niemeyer, porque é impossível não falar. O Lelé foi da equipe dele, mas o Oscar Niemeyer faz, por exemplo, aquela procuradoria geral. Aquilo ali é uma bobina de vidro. A Catedral de Brasília, um palácio de vidro. Oscar Niemeyer é um artista modernista que usa o vidro para expressar leveza, mas não entende nada de conforto ambiental. Os edifícios deles são exemplos do como não devemos fazer edifícios nos trópicos. Mas, era Oscar Niemeyer. O senhor citou o Rio de Janeiro, que realmente no verão as temperaturas são muito quentes, bem mais quentes até do que Brasília. Mas quando a gente vê, por exemplo, a arquitetura do Rio Antigo, a arquitetura colonial portuguesa, como o senhor falou, realmente os pés direitos muito altos, muita ventilação, a gente vê que as construções são frescas. Só que a estética moderna, como o senhor falou mesmo, essa questão de imitar o hemisfério norte, seria no caso dos prédios com vidro todo espelhado, que a gente fica construindo, que não se adequam, não é feito para o nosso clima isso. Exatamente, quer dizer, são arquiteturas ruins aqui em Brasília. E outra coisa, é um problema sério. Eu tenho me envolvido com a discussão do Código de Obras, da Lei de Uso e Ocupação do Solo em Brasília e em outros lugares. É terrível a pressão que os sindicatos da indústria da construção civil, os construtores fazem, por termos espaços bons cada vez mais ocupados. Aqui a gente tem no setor hoteleiro norte, quadra 1, em frente ali é o conjunto nacional. Passa lá atrás do conjunto nacional aqui em Brasília e olha para a tua direita quando tu fores na direção Aza Norte, Aza Sul. A tua direita está lá aquele compacto anti-brasiliense de prédios de vidro. E onde devia haver? Quatro hotéis espalhados no terreno, eles botaram quase 10. Então, tem um compacto ali de insalubre, onde os edifícios de vidro ficam refletindo a luz uns nos outros. Tudo ali é um palácio do ar-condicionado. Quer dizer, esse tipo de luta por uma cidade mais bonita, mais higiênica, que equivale ao encontro do bem-estar da população, é uma luta infame. Porque você tem os construtores, você tem gente que tem muito dinheiro sem ligar para a qualidade de vida da cidade. Você nunca vai ter em Brasília, quer dizer, o melhor da Europa. Uma coisa boa da velha Europa, assim como do velho Rio de Janeiro, é que não era aquela coisa dos espigões, aquela coisa da edificação em altura, aqueles cristais de vidro crescendo na cidade. Não! Era uma cidade ajardinada, o Rio Antigo era maravilhoso. As ideias de Lúcio Costa são ideias cariocas, no melhor sentido de um Rio de Janeiro que já não existe mais. E Brasília, que é uma cidade-parque, não pode perder isso. Quer dizer, essa nossa arquitetura tropical, ela tem que se alimentar dos bons exemplos do passado. Porque os nossos avós portugueses não eram bobos, eles eram latinos. Isso é uma coisa boa, ser latino. Ser latino significa ter cisterna. Ser latino significa ter jardins internos. Ser latino é não perder uma gota de água de chuva que Roma não perdia. Lá é a sede da nossa latinidade, do nosso lástio. Eles não perdiam água de chuva. Você não ouve falar de inundações em Roma. Os romanos aproveitavam água de chuva e colocavam na sua grande cloaca, a cloaca máxima, o dejeto que não queriam. Eles não sabiam, honestamente, reciclar. Embora aproveitassem esses restos para agricultura e tudo mais. Quer dizer, é uma longa conversa, você vai me perdoar. Mas, na nossa latinidade, nós temos os exemplos onde as cidades brasileiras do presente, usando os materiais do presente, as formas do presente, a genialidade desses arquitetos brasileiros magníficos, a gente pode ter cidades muito melhores. E o que a gente está tendo? Uma coisa apressada, mal feita, que o governo não para de incentivar. Você vê assim, só uma observação sobre a área de saúde. A gente está falando sobre a relação entre arquitetura e saúde. Todo o Ministério da Saúde, praticamente, faz programas. Chega assim como se estivesse criando a República e faz programas nacionais, onde a arquitetura hospitalar é igual no Brasil inteiro. Eu participei de uma reestruturação das normas e projetos de hospital nos anos 90, onde a gente procurou mostrar que tem que ser adaptada ao clima do Pará, ao clima do Amazonas, ao clima do Rio Grande do Sul, ao clima do Paraná. A arquitetura é clima. É inaceitável que você se veja em João Pessoa ou se veja em Porto Alegre sem saber direito onde é que você está, sem ver a gauchês, o sulismo daquela arquitetura. Você não vê o paulistanismo, a mineirice, as diferenças gigantescas que a gente deve ter na arquitetura de um país continental. Isso tem a ver com a nossa saúde e a nossa saúde está associada à nossa identidade cultural. Então, essa arquitetura ruim que a gente tem produzido é graças a governos ruins. Aí chega um ministro da saúde desavisado e faz programas que ele só compra se a arquitetura for igual no Brasil inteiro. Pelo amor de Deus! E nesse momento que a gente, muita gente obrigada a ficar em casa, muito tempo preso em casa, uma coisa que não acontecia antes. As pessoas ficavam em casa, mas pelo menos passeavam, saiam para trabalhar, para estudar, para se divertir. Agora, muita gente está ficando, tendo que ficar direto em casa. E aí a gente vê também que tem gente que fica mais desesperada de ficar em casa. E eu acho que isso reflete um pouco também a questão arquitetônica, dependendo do seu ambiente interno. O que o senhor acha? O que é necessário para uma casa onde a gente possa ficar mais tempo com conforto e tranquilidade mental mesmo? Isso é uma discussão séria. Eu tenho me envolvido nessa discussão, por exemplo, nos anos 90, eu também me envolvi no Código de Obras que foi feito lá no governo Cristóvão. Olha, você não imagina a luta, foi uma luta centímetro a centímetro para que os pés direitos das casas e dos apartamentos se tornassem um pé direito de 2 metros e 50 centímetros, o que é uma jossa, mas é um mínimo. Porque as construtoras estão sempre querendo diminuir, né? É, porque aí cabe mais pavimento, cabe mais pavimento, cabe mais pavimento, aquela coisa, aquela gaiola. Quer dizer, é um experimento humano que a gente sabe que vai dar errado. Se você quer enlouquecer um rato, bota o ratinho numa gaiola pequena. Deixa de alimentar o ratinho. Deixa o ratinho com muito barulhinho no ouvido dele. Deixa ele se sentir ameaçado. Você vai ter um rato insano e doente em dias. O ser humano, ele é igualzinho. Ele fica insano se você não respeitar o ambiente acústico, o ambiente cultural, o ambiente climático e tudo mais. Olha, na época, os meus maiores adversários foram meus colegas arquitetos. Você não imagina o que eu tive de ouvir de desaforo por cada centímetro. E a gente ganhou essa parada. Foi uma das poucas, porque esse código de obras do Cristóvão é ruim, não é um código bom. Ele é ruim de acessibilidade. Esse pessoal, por exemplo, fica ganhando rampas ruins. O conceito de edifício saudável não vem. Agora, também, agora, no governo Hollenberg, há alguns, um par de anos atrás, quase, a gente teve uma derrota horrível na Luosa, lei de uso do solo, porque a Luosa é feita para o crescimento e compactação. Até o estatuto da cidade. Você não acredita como ele é ruim do ponto de vista da saúde das pessoas, porque ele permite, olha que contradição, o combate da especulação através da superconstrução. O que está faltando nesse debate? Comunidade e ciência. Comunidade e ciência são uma união de ouro e são esquecidas pelos governantes, porque do lado da comunidade, os governantes acham que perdem poder e do lado da ciência, os governantes acham que perdem liberdade. É o que está acontecendo agora. Você coloca ciência, aí vem um cara e puxa a máscara. bota um remedinho qualquer na tela. Então, essas coisas são terríveis. A gente tem que ter comunidade e ciência, não está tendo, isso gera cidade ruim, ambiente ruim e gera doença na população. Uma das características da arquitetura contemporânea são os espaços integrados. Muitas vezes a cozinha é aberta, a sala de jantar é uma mesa no canto, a sala de estar também se comunica e agora nesse momento que às vezes as famílias inteiras estão em casa, tem várias crianças fazendo aulas online, os pais também trabalhando online, videoconferência, todo mundo falando, virou um desespero. Será que isso vai mudar também? Eu vi, por exemplo, uma matéria de um escritório, se chama Escritório Soil, de Nova York, que está fazendo um projeto residencial no Brooklyn, que eles já estão totalmente repensando, eles fizeram a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar, tudo pode ser fechado e separado, os ambientes podem ser fechados e os quartos, eles separaram, é cada um num canto diferente do apartamento para poder proporcionar esse isolamento acústico, de poder ter videoconferências concomitantes, portas grossas para isolar o barulho e mais uma coisa, eles pretendem ter pelo menos 30% do espaço do apartamento que seja externo, varandas, mas para as pessoas também conseguirem ter um refresco, não se sentirem tão enclausuradas. Será que esse tipo de medida, esse tipo de pensamento vai surgir daqui para frente? Olha, essa discussão já existe, mas é excelente o que você está dizendo, é verdadeiro, cada vez mais nós devemos nos guiar pelos bons exemplos, você está falando de um bom exemplo, o problema da arquitetura super compacta é que ela exige tecnologia de verdade e para você ter toda essa flexibilidade nos espaços, de repente o que é aberto se fecha e o que estava fechado se abre, você tem que ter imobiliário, você tem que ter divisões que não são brinquedo, porque na hora que você movimenta as coisas, você sabe até pelo botãozinho da sua roupa, você desgasta um pouco, elas têm que resistir a esse desgaste, têm que manter um bom desempenho ao longo desse uso, desse abre e fecha, abre e fecha. A gente vê o seguinte, que uma coisa que funciona na arquitetura antiga é a sua compactidade, a sua robustez. Então, ela era robusta e as antigas casas tinham compartimentos bem divididos e isso não era bom, mas todo esse isolamento era constante, você tinha constância. Hoje, a gente trabalha com variabilidade, essa variabilidade tem que entrar na arquitetura atual. E os pequenos mundos da arquitetura atual são definidos por alguns paradigmas muito esquisitos. Por exemplo, essa arquitetura aí do Vão Livre, das casas em Vão Livre, é uma arquitetura que, eu vou usar uma expressão aqui, me perdoe se eu sou inadequado nela, mas é do IUPI, aquela coisa do Young Urban Professional, aquele Nova Iorquina, aquela Nova Iorquina maravilhosa, de vida descolada, que chegava num apartamento só para tomar um vinho, parecia um fim de filme ou um começo, sei lá. Não é arquitetura da maioria das famílias. Isso exige a discussão de família, sim, mas a questão é o seguinte, de privacidade das pessoas. E toda casa está relacionada ao bairro. Toda casa está relacionada à quadra, à ambiência de vizinhança. Então, por que a gente vai ter ambientes internos cada vez mais super planejados, cada vez mais densos tecnologicamente, se você, no final das contas, pela segunda lei da termodinâmica, está jogando lá fora o lixo que você não quer dentro? O lixo na forma de ar, o lixo na forma de conforto, você se fecha numa concha e o ambiente externo é um inferno, é miliciano, é horroroso, é barulhento, é poluído. Então, essas duas equações são responsabilidade de quem reunir? Governo. Governo governa. O governo coordena. O governo tenta sempre, sempre juntar as partes e ter as soluções. Então, essas ilhas de excelência nova-iorquinas, elas são interessantes porque nos fazem pensar nessa união delicada de tecnologia e conforto, tecnologia e sociologia, tecnologia e família. Mas também devem nos alertar para que os novos projetos habitacionais não sejam aquela coisa minha casa, minha vida. O que era o minha casa, minha vida? Um deserto de habitações repetidas, desrespeitando as individualidades das famílias sem equipamento comunitário, sem equipamento, sem mobilidade, sem verde. Como é que você entrega um programa habitacional que não esteja coberto de vegetação brasileira? Então, o governo não está fazendo o trabalho dele e a comunidade já se acostumou a ser maltratada. Ela compra. O que você me der, eu quero. A comunidade vive numa situação miserável, aceitando os piores projetos de um país que tem grana. O nosso país tem um dinheiro valiosíssimo. A gente poderia fazer um trabalho muito melhor para o Brasil do que torrar a Amazônia, do que torrar as praias, torrar as cidades, torrar a natureza, torrar as nossas vidas. E é isso que a gente está fazendo. Isso é uma saudade seca. Uma saudade, uma cidade doente. Professor Frederico Flósculo, muito obrigada pela entrevista. Nosso tempo chegou ao fim, mas com certeza o senhor plantou aí muitas sementinhas para muitos raciocínios, muitas reflexões futuras. Fico honrado com o convite, com a confiança da TV Senado. Sucesso e mando o link. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br.tv e também no nosso canal do YouTube. E se você tiver alguma sugestão, entre no site da Ouvidoria, que é senado.leg.br.ouvidoria e deixe lá o seu comentário ou sugestão. Muito obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania. Cidadania Legenda Adriana Zanotto